Eu faço o que? Eu faço o que? Com essa escova aqui no meu banheiro Tem roupa sua no armário inteiro Tá complicado de te apagar Vem logo aqui buscar A gente aproveita e põe o papo em dia A gente esquenta minha cama fria A gente relembra histórias do passado Pra gente entender porque deu tudo errado Que hora o trem saiu do trilho Que rua errada eu peguei Sonhava eu e você com os filhos Em que momento eu não somei Eu te dei tudo, 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 tudo E você não quis Se não quer o meu mundo Pega tudo, tudo, tudo Deixa eu ser feliz Eu te dei tudo, 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 tudo E você não quis Se não quer o meu mundo Pega tudo, 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 tudo Deixa eu ser feliz Para pra pensar se vale voltar Olha pra esse lado O que um dia foi seu Eu faço o que? 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 A gente aproveita e põe o papo em dia A gente esquenta minha cama fria A gente relembra histórias do passado Pra gente entender porque deu tudo errado Que hora o trem saiu do trilho Que rua errada eu peguei Sonhava eu e você com os filhos Em que momento eu não sou meu? Eu te dei tudo, 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 tudo E você não quis Se não quer o meu mundo Pega tudo, tudo, tudo Deixa eu ser feliz Eu te dei tudo, 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 tudo E você não quis Se não quer o meu mundo Pega tudo, tudo, tudo Deixa eu ser feliz Para pra pensar Se vale voltar Olha pra esse lado Que um dia foi seu Eu faço o que? 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 Eu faço o que?